Música Boa turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Drive. Vamos hoje falar sobre relacionamento interpessoal, já é o relacionamento interpessoal, é pessoal. Como que é o relacionamento interpessoal no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Mas é, todos os dias nós convivemos com esse relacionamento interpessoal. E infelizmente aí muita gente não coloca em prática aí, porém nem usa, nem procura usar. Como que é o seu relacionamento aí com o seu colega de serviço? Como que é o relacionamento de você no seu transporte, indo ou voltando de casa? Mas é pessoal, lembra quando eu fiz um vídeo lá falando do bom dia, boa tarde, boa noite, que hoje em dia ninguém fala mais? Mas é, isso aí tudo está em uso. Qual é a maneira que você trata a próxima? Qual é a maneira que você respeita as leis de trânsito? Tudo isso aí vem junto aí com o relacionamento interpessoal. No trânsito aí, o trânsito é feito de pessoas. Se você não for uma pessoa aí que tem um bom relacionamento, com certeza você vai ver dor de cabeça no trânsito. Ah Israel, mas não tem mais, pessoal, não tem mais. Vocês já assistiram aí aquele vídeo do bateta no trânsito? É muito complicado, são pessoas aí que se transformam quando sentam atrás de um colante. A gente tem que pensar muito, muito, muito bem de como que é o lado do próximo. Na sua atitude, como seria a sua atitude se você estivesse do outro lado? Se eu te maltratasse, como se eles se sentiriam? Muitas, a gente vê muito isso, muito isso, principalmente aqui no ônibus. Está se tornando maior com mudança de faixa, saída de rua. Você vai mudar, você está indo aqui no trânsito. Você está vendo ali, o ônibus, ele por ser mais alto, você tem uma visão mais ampla. Você olha lá na frente, você sabe que tem um carro quebrado, ou está andando mais vente, você liga a seta. Se ele for a seta, os carros que estão lá atrás vão acelerar para você não mudar de faixa. Aí, acabei de falar, o cara aqui, o vento não deixava, ele mudou de faixa, mas ele acelerou para o meio do passado. É complicado demais. Às vezes, a falta de relacionamento aí, coloca em risco as pessoas. Hoje em dia é o que mais tem, pessoal. Então, eu fiz esse vídeo aqui, de intuito, de consciência, em mais um vídeo, falando sobre consciência. Vamos ser mais conscientes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida. Vamos levar aí um pouquinho de consciência para a vida, principalmente para os nossos filhos, nossos futuros nerds, o futuro do nosso país. Relacionamento pessoal vai muito da educação que a pessoa tem dentro de casa. Então, não faça esse tipo de coisa, não. Quando tiver, se tiver vendo que tem um colega, pode ser até carro pequeno, moto, dando sério na sua frente aí para entrar. Ah, vai acelerar, a pessoa não sair não, pessoal. Vamos ser mais conscientes no trânsito aí. Esse aí é um pouquinho do relacionamento tempestual. Tem mais coisas para falar aí, mas a gente vai colocar em outros vídeos aí. Valeu? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, valeu e fui! E aí E aí E aí Tchau.